Cheguei jogadores, tudo show com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de experimento social com vocês com uma nova dança que está aqui na loja. É essa aqui, a Nheque Nheque. Por 200 V-Bucks, você leva ela e eu já vou comprar aqui e já vou equipar. Eu vou fazer esse experimento com algumas skins diferentes e vamos ver qual vai ser a reação dos jogadores na partida. Eu sei exatamente um lugar que a gente pode usar esse brinquedo aí. Imagino que vocês devem saber. Se você já sabe qual é, pausa esse vídeo e já digita aí nos comentários aonde é que eu vou descer com esse gesto. E se você gosta de vídeo de experimento social, já deixa o seu like. Estamos aqui na ilha do Fortnite, bonitona, temporada 6. Eu já vou cair aqui, possivelmente vai cair mais gente aqui com certeza. Porque é logo abaixo da passagem do ônibus de batalha. E o jogo está bonito, né galera? Eu não consigo jogar o jogo com modo performance para baixar, para aumentar FPS. Eu gosto de ver o jogo com qualidade máxima que o meu PC pode me dar. Vamos escolher um lugar bem bonito aqui. Vamos ver aqui no meio dos brinquedos. Aqui não vou nem pegar nenhum item. E começou. Aparentemente... Olha, tem até uma lhama ali, mano. Mano, que tentação. Agora é só esperar. Olha lá, tem um jogador lá já, galera. Ele não enxergou a lhama, mano. Ele é meio cego. Meio ceguinho. Será que é... Inteligência Artificial? Ah, ele já me enxergou. Ele está me atirando. Ele não gosta de... Experimentos sociais. Ele é agressivo. Eu vou fingir que não é comigo. Tem mais um cara lá vindo, ó. Vai roubar a kill do cara. Ah, ele me deixou com 10 de vida e não me matou. Acho que o cara matou. Matou o cara que ia tentar atrapalhar ele. Ele não... Ele está meio assim, meio com medo. Está com medo que eu... Do nada. Ah, não. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Ele vai me matar. Oh, da Flash. É isso, cara. É Flash. É inimigo do Coringa. Esse não deu certo, galera. Vamos para o próximo. Vamos ver agora o que os caras fariam se vissem o Kratos brincando no parquinho. Lá do Bosque Choroso. Vamos lá, Kratos. Mostra que você... Pode ser... Amigável. Você é uma pessoa doce, carinhosa. O Kratos tem filho. Ele sabe o que que é. Tem que brincar no parquinho com o filho. Vamos ver se tem alguém em volta. Não. Não tem ninguém em volta. Por enquanto. Por enquanto. Tem um cara ali atrás, galera. Eu vou fingir que eu não estou vendo ele. Se a gente vira a câmera para ele, a gente sai do... Do nosso... Está acontecendo alguma coisa aqui atrás. Os caras ali atrás e tem granada rolando. A safe parou aqui pertinho. Fechou aqui pertinho. Acho da hora esses gestos que dá para fazer experimento social. Esse é apenas o segundo experimento social aqui no canal. Tem um vídeo aqui. Se você quiser conferir, eu vou tentar deixar linkado. Primeiro vídeo experimento social que eu trouxe, que é do... Que é do Natal. Foi no Natal, a gente cantando. Coral. Eu e mais uns inscritos. Kratos está brincando. No parquinho bem feliz. Você está esperando o filho dele sair da escola ali? Não sei se está brincando. Cadê o cara que estava ali atrás, mano? Opa! Quero saber se vai vir alguém brincar aqui com a gente. Que eu vou fazer cinco tentativas. Cinco skins diferentes. Vamos ver se alguém vai aparecer aqui. Para brincar. Tem um cara lá lutando com os lobos. E o nosso amigo aqui, o... O NPC aqui já ficou atento aos lobos. Hum, interessante. Os NPCs reagem aos lobos. Tem um cara vindo lá. Vai começar a fechar a cara aqui. Tem um cara vindo. Ah, e o cara está me atirando ali da casa. Já era para mim. Ah, mano. Mas um que não sabe brincar. Mauro, você não sabe brincar, mano. Esse Y, T, ele é de YouTube. Sem graça, mano. Você é um YouTuber que não sabe brincar. Vamos para a nossa terceira skin. Terceira tentativa. Lara Croft. Quem é que vai ter o coração mole de não deixar a Lara Croft brincar no parquinho? Hum. Vamos ver se Lara Croft vai ter mais sorte. Miss Croft. Vai dar um tempo nas suas... Suas aventuras para relaxar um pouquinho. Brincar faz bem, né, galera? Brincar faz muito bem. Terapêutico. Ah, e tem lobo ali, cara. Eu vou ter que matar esses lobos antes. Mataram os lobos? Ele matou. Ele matou, só que não ficou nenhum brinquedo aqui. Não ficou nenhum brinquedinho. Daí meio que tirou o contexto. Ah, tem esses dois aqui. Dá para... Tem esse aqui. Aqui, ó. Esses dois aqui são desse tipo. São de mola. Só que eles não são lema, né? São dinossaurinhos. Agora resta saber se... Tinha um cara aqui. Tinha um cara aqui e ele já vazou. Ah, e a safe não vai fechar aqui. Vai fechar mais... Um pouquinho mais longe. Vamos ver se vai passar alguém por aqui, galera. De qualquer maneira, essa aqui vai contar também. Essa tentativa, porque ninguém me eliminou ainda. Só nos resta esperar. Olha o nível de detalhamento desse jogo, galera. Dá para ver até o reflexo ali da Lara se mexendo nos animais aqui. Que eles têm essa textura de metal, né? Então é natural ter um reflexo. Se o meu PC fosse melhor ainda, tivesse um Ray Tracing e outros recursos, Estaria melhor ainda a imagem, mas aqui com esse meu... Minha configuração já dá para ver isso. Mano, muito bom. Eu estou ouvindo alguém. Ai. Eles estão atrás da gente. Ah lá, a Lara Croft não quer nem saber. É brincar. Tem um outro NPC indo lá. Ai, vai fechar o gás. É que a gente vai ficar aqui. É o gás vim. Está vindo, está vindo alguém, está vindo alguém. Eu vou morrer. Ah, sério? Ah, mano. Eu achei que ia fazer amizade com ele. Oh, mano. M&M Antônio. Vacilo, meu. Era para ter brincado aí comigo, cara. Que pena. Próximo. Ryu vai brincar no parquinho. Vamos lá, Ryu. Está amanhecendo aqui na ilha do Fortnite. Será que alguém vai ter a empatia de brincar com a gente ali? Ninguém teve a empatia ainda de fazer uma dancinha. Ninguém teve a coragem, né? Ok. Ok. Dessa vez não tem lobo. A gente vai poder pegar. O cara farmando ali Bem contente E a Xunli, mano Pior que é uma Xunli, cara A Xunli farmando em volta, velho Vai lá, vai quebrar E temos aqui um inofensivo rio se divertindo Enquanto isso, a nossa tempestade não perdoa Ela está a caminho Vai dar tempo de brincar Os caras se matando ali Ai meu Deus, lá na casa Ai meu Deus, essa vez vai dar pra ver A Xunli, ela ouviu os barulhos de tiro E tá indo na direção Ai, tá vindo o cara, tá vindo o cara Tá vindo o cara, tá vindo o cara Tá vindo o cara Aê, fizemos amizade Será que ele vai brincar também? Acho que ele não tem de brinquedo não Legal, legal Da hora Show Vai me matar? Vai ter coragem Uma arma lendária Ai, adeus Adeus mundo cruel Será que eu tenho que falar pros caras não? Vou tentar pros próximos falar não Juan Juan não quis perder a kill Valeu, Juan Essa última tentativa de brincadeira aqui vai ser com a Capitã Marvel Se você quiser mais, né Deixe nos comentários Deixe as sugestões aí De experimento social Conta aí se você fez já Algum experimento social que deu certo Que conseguiu fazer amizade A pessoa tinha o mesmo gesto A gente ia fazer um experimento reverso nessa última, né Pra estragar minha brincadeira eu tento matar ele Já tem gente lá Tem gente pra lá também Capitã Marvel deve estar tão fofinho aqui dançando Será que os caras vão ter coragem de matar? Lá tá tudo ninguém Mas já fechou a safe ali do ladinho Cinquenta sobreviventes já Cinquenta sobreviventes já Trinta e cinco vivos Um cara ali Nossa, ele nem me viu, velho Ele passa quietinho O que é isso, cara? O que é isso? Ah, o outro cara vai jogar granada em mim, velho Pra quê? O que é isso, cara? Não consegue acertar Meu Deus O cara precisa de uma kill Mas não tem coragem de chegar perto de mim Eu tô inofensivo aqui, cara Ah, passou reto Não deu bola Tá fugindo do gás E parece que Eu vou morrer pro gás É Não tem mais nenhum Local que eu possa brincar Que não tenha tão a ver como esse Esse aqui tem muito a ver É Esse eu sobrevivi aos jogadores, galera Essa é a última É, mas a tempestade não perdoa A tempestade não perdoa Triste Ok, galera Já vou me despedindo de vocês Que a nossa capitã Marvel vai falecer aqui Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo aqui no canal Se você quer ver mais Experimentos sociais Deixe nos comentários Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreve Aqui no canal Se você é novo E eu te vejo na próxima partida Aqui no canal Marcos Jogador Tô indo, galera Fui Tchau, tchau Tchau, tchau